Carla, e a festa de São Jorge continua em Búzio, firme e forte? Continua, continua sempre, sempre. Foi uma coisa que ele lutou, junto com o Xandinho no início. Depois o Xandinho teve que se afastar, ele ficou sozinho, mas foi um legado bom que ele deixou. Foram três mulheres muito guerreiras que ele deixou, que a gente vai dar continuidade sempre nisso. Todos os projetos dele, não é só a festa de São Jorge, não. Vai ser córrego na minha alma, distribuição de presentes, Papai Noel. Todos os projetos dele, eu vou dar continuidade. Gilberto continua vivo? Continua mais vivo do que nunca, com certeza mais vivo do que nunca. Qual é a tua alegria de ver todo mundo aqui reunido, mesmo sem o Gilberto, que foi o grande inspirador, o grande organizador de toda essa festa? É, Raul, Gil sempre foi o cara, né? E hoje eu fico muito satisfeita de saber o quanto ele era querido, o quanto ele é querido pela população buziana, o quanto ele é respeitado. Sabe, foi um cara que sempre honrou pela palavra dele e hoje eu vejo que o legado que ele deixou foi bom. Foi bom e hoje a minha emoção foi muito grande, muito grande, quando eu estive aqui, que eu achei que só viriam realmente os amigos mais chegados. Mas quando eu vim em casa cheia, a emoção foi muito maior. Parabéns! Obrigada, Raul.